Aos poucos a figura vai se definindo e algo que devo sempre lembrar quando faço esse tipo de pintura é o de não tentar corrigir demasiadamente alguns pontos que percebo que saem um pouco diferente da referência a não ser que seja algo gritante que vá deformar demais a imagem. Do contrário é importante resistir a tentação de tornar aquilo muito fiel ao modelo principalmente nos pequenos detalhes.